A paróquia de Santa Teresinha realiza todos os anos o Bazar Luz Feminina. E aqui você vai encontrar de tudo. Como você pode ver aqui nas nossas imagens, tem para homem, tem para mulher e até mesmo para criança. O Bazar vai até sexta-feira, todos os dias, de segunda a sexta. E você vai poder aproveitar esta festa que já é tradicional aqui na paróquia. É uma festa, é um Bazar beneficente que você pode estar aí ajudando. É, esse Bazar é o Bazar do Luz Feminina, é um grupo que está sempre ajudando a igreja. Ele é formado, ele foi, ele surgiu de uma grande necessidade da igreja na época, né? E hoje ele tem dez anos que a gente trabalha, o nosso objetivo é trabalhar pela Igreja Santa Teresinha, ajudar o padre em qualquer situação que ele esteja, né? E a gente começou a fazer esse Bazar, está com dez anos. A gente sempre faz um em novembro e um em maio. E todo o dinheiro arrecadado é em prol da Igreja Santa Teresinha. Eu queria que você convidasse as pessoas para estarem aqui participando, até as pessoas já conhecem, né? Já é um Bazar tradicional, né? É, é um Bazar tradicional. A gente já tem as pessoas que já esperam por esse dia. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui convidando todas as pessoas, a população de Bacabal, se fazerem presente nesse grande Bazar, que a gente espera. É o Bazar de Santa Teresinha. Fala um pouquinho dos preços aqui, eu vi que tem de tudo, né? Olha, tem de tudo um pouco. Tem roupas para homens, mulheres, crianças, utensílios de casa. E a gente está, se recebe as pessoas com o maior carinho, de coração aberto. E nós convidamos a todos. Hoje, às duas horas da tarde, está aberto para vendas. Vai até que dia? Até sexta-feira, meio-dia. Uma semana de um Bazar especial aí, para as pessoas poderem aproveitar. O Vítio também tem brinquedo, então a mamãe pode trazer os meninos também. Tem brinquedos, roupas para criança. Olha, de tudo tem um pouco. Dá para falar alguns preços aqui? Olha, começa de R$ 5,00 até R$ 50,00. É, porque os nossos produtos são todos doados. Então, a gente vende conforme a nossa realidade. A nossa realidade aqui é pessoas que têm menos condições e compra coisas baratas e boas. Então, é a partir de R$ 5,00. Só reforça o convite. Esperamos todos aqui para comprarem, para ajudar a nossa igreja, nossa paróquia Santa Terezinha. Fala o endereço, reforça o convite e fala do endereço. Nós estamos aqui no Salão Paroquial de Santa Terezinha.